Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Vamos pro Mítico. É Mítico jovem? É, eu chamo mais de Mítico. Porque ele já passou da idade, né? Eu sei que o adolescente vai até os 30. Apesar de usar essa história de adolescente. Tem cara de adolescente, mas não é jovem mais. Mas é Mítico. Tem um nome? Eu não lembro o nome dele, nem sei, na verdade. Mítico. Eu posso pesquisar aqui. Se quiser ler, pode ler. Fica à vontade, eu não tenho nada pra falar. Eu prefiro não falar. É? Vou deixar o Vandinha. É mesmo? Sou mais purificada, por isso que eu quero que eu leia. Você não esconde nada, hein? Se ele não quer falar, porque tem coisa aí. É por isso que ele não quer falar, porque ele não esconde nada. Ah, é? Deixa o Vandinha. Deixa o Vandinha. Eu quero saber agora. Eu sou mãe. Eu sou mãe. Olha aí, hein? Eu, por ser mãe, a mãe vai pelas bordas. A mãe, ele não. Não, pode ir pela borda, mas chega no Catupiry, que é isso que eu quero saber. A boa mãe vai pelas bordas. Deixa o Vandinha aí. Tiago Marques, tá, Vandinha, o nome dele. O Tiago, ele vem desde o ano passado e vai continuar indo até o final de maio, numa transição muito negativa de conflitos, depressões e mudança de humor. Uma carga negativa que vem reinando a vida dele desde o ano passado e que, infelizmente, vai até o final desse mês, agora de maio. Aonde vários conflitos e várias indecisões o tempo inteiro, o colocando entre a cruz e a espada. Tem um lado positivo que agrega com muita força e é desse lado que agora, a partir de julho, ele começa a trilhar e a movimentar uma vida totalmente diferenciada. Teve muitos erros, muitos acertos, mas, de outro lado, dentro desta vida de hoje, ele está muito disposto a mudar e a trazer caminhos bem favorecido. Essas mudanças são super verdadeiras, aonde a tendência, agora em julho, é de poder alcançar as metas e de realizar um caminho. A família trouxe a ele grandes conflitos, até mesmo as desavenças e o amor ao mesmo tempo pelo pai, uma mistura de amor e rejeição que fez também com que ele crescesse e tomasse as decisões na vida de uma forma muito radical. Teve muitos erros, assim como no hoje a tendência é de ter e de adquirir os acertos que começa para ele agora, a partir desse mês de julho. Esse ano agora, em outubro, começa a ser um ano de uma renovação. Aonde, o que acontece? Nesse mês de julho agora, até o final do ano, perante a espiritualidade, ele vai ter uma chance muito grande de poder renovar todo o caminho. Então, ele está na fase do 880. Ele está tendo uma chance muito grande de poder virar a vida dele para uma coisa muito boa. Ou, Deus me livre de guarde, as falhas podem também levá-lo a grandes cargas negativas. Então, esse ano ele está muito voltado à prova dos noves. E que, na vidência, eu vejo ele muito se sobressaindo com vitórias. E o Catupiry? O lado negro dele, a mamãe não pode falar. Ah, é? Tem essa regra? Eu nem sabia que tinha essa regra. Mas não importa mais agora. O importante é o presente dele, não é, bebê? Ah, então o passado que está tenebroso. É. Então, peraí, só deixa eu ver se eu entendi. Eu, como leigo, tá? Pode fazer, fala para ele ler o lado. Vai lá, vai lá, vai lá. As pessoas são cinza. Não tem lados bons e lados ruins. O lado dele positivo é agora. Certo. Mas quer dizer, então, que em algum momento esse lado positivo não predominou. Não. Mas hoje ele está disposto, é verdadeiro. Mas ainda, você acha que no futuro tem uma parada que ele vai ter que escolher entre um dos lados? Mas ele já sabe. Ele está escolhendo, é isso que a Vandinha está falando. Ele está... Está nesse caminho aí. Ele tem que entrar no lado adulto dele agora. Certo. Bom. É o 880. É, vamos esperar aí, sendo as dos próximos capítulos. Só que agora eu fiquei preocupado, que se a Vandinha não pode falar o lado ruim. Ele ficou é curioso. Eu tenho medo do lado ruim que ela não falou de nós, entendeu? Não, mas a gente também não falou de pra eles. Pra eles, não? Vocês vão ficar de cochicho aí, ô? Vocês estão com cochicho nisso. Vocês vão ficar falando abertamente. Agora eu quero saber o lado ruim aqui. Eu estou com medo, cara. Estou preocupado. Não, não tem lado ruim, Vandinha? Não. Não tem medo de coração. Não é? Olha. O Andri sabe. Mas ele tem lado ruim, mas também tem milhões na conta, né? Exato. Vamos esperar. Esse menino, ele é testado o tempo inteiro. De tentação. O tempo. É assim, como se fosse uma obra escolhida por Deus, e é onde tanto Deus como o demônio que é ele. Então ele é testado o tempo inteiro na vida. Do lado bom e do lado positivo. Ele está ali mantendo o lado positivo. Ele vai ter essa vitória. Eu acho que, pô, onde ele está também, se ele escolher um lado negativo, vai ser estúpido. Não. Ele cresce, ele cresce, ele traz a sabedoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.